Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no canal Gessimário, comigo João Francisco Galera, eu comprei um produto aqui pra minha casa e eu quero mostrar pra vocês Já que eu tô fazendo todos os vídeos aqui comigo em casa, fazendo as coisas com a família E eu comprei esse produto na internet, foi super barato e chegou hoje aqui pra mim Tava embaladinho, já tirei, tá embalagem, tá? Ele é uma bomba de água pra galão Aqui galera, olha que legal E o bom dele, que ela é elétrica e ainda é recarregável Aí eu resolvi tá fazendo esse vídeo aqui, que a galera pede muito aí Pra quando eu tá comprando alguma coisa diferente aqui pra minha casa, tá mostrando Então eu vou tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês Pra quem quiser comprar, pra quem gostar do vídeo e quiser comprar A descrição dela é esse aqui, ó Automático É o EIT Dispense Traduzindo pro português, não sei se eu falei certo o inglês, né? Mas traduzindo pro português é um dispense automático de água Ou seja, que ela vai tirar do automático Aí vem aqui na caixa assim, galera, ó É a bombinha Tá aqui, ó Uma bombinha super bonita Deixa eu ver o que mais A mangueira Eu vou abrir aqui a pouco E também Esse aqui é o bico, né? E vamos montar ela aqui pra vocês Vou montar aqui mostrando Muito bonita, ó Tá vendo? Aqui é o lugar onde que vai ligar É até a descrição aqui da voltagem que usa E ela usa o carregador, ó E vem com esse cabo USB, ó Que é aquele É o mico USB Aí, galera, é só Pra recarregar, ó É só colocar aqui No USB E colocar no... Pode ser no seu carregador mesmo de celular Dá muito bom Então a bombinha super simples de montar, ó Você vai colocar esse bico aqui E vai pegar a mangueirinha Deixa eu retirar aqui da sacola Galera, se vocês estiverem gostando aí do meu canal Estiverem gostando dos meus vídeos Não esqueçam de dar o like, tá? Pra fortalecer Se estiver chegando no canal aqui agora Por algum motivo Por algum vídeo Que achou interessante Galera, se inscreva aí É grátis Não custa nada É rapidinho É só clicar no botão aí, ó Inscrever Pra ajudar aqui o canal A bater nossa média dos 10 mil Até o final do ano Nós já estamos chegando já a quase os 6 mil Então, agradeço muito a vocês aí Que já se inscreveram E eu quero convidar a todos A vir fazer parte aqui do canal Gessimário Se inscrever no canal Mas ajuda a gente aí Eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição E continuando aqui Galera, essa mangueira Ela é do tamanho do galão Até mais alto Tem um galão ali Daqui a pouco eu vou levar E o encaixe aqui, galera É super simples Você vai pegar essa parte Ele tem duas, ó Ele tem uma parte que é meio durinha Você vai deixar pra baixo Vai pegar essa parte aqui, ó E vai encaixar aqui, ó Ela bem que é fácil de encaixar, ó Entendeu? Aí, já Já encaixou Já montou Aí, galera Aqui, ó Tem o galão de 20 litros Mas como ele é maleável Ele pode caber de todos os tamanhos Não precisa cortar, não, tá? Vamos supor que seu galão é a metade, ó Ele Vamos supor que o galão é a metade aqui, ó Tá vendo? Ele é maleável Ele vai rodar dentro do galão Então vai caber de galão 20 litros Tem um no recipiente menor Aí você vai Higienizar seu galão, né? Retirar a tampa Se higienizar E vai pôr Ele aqui Ele não é de encaixe, tá, galera? Vai, ó Ele vai ficar sempre assim, solto Mas o que colocou aqui Ele fica Ele não cai Eu acharia que ele tinha que ser bem encaixadinho, né? Mas não vai entrar sujeira Porque ele tá bem em pé Vai estar no lugar plano Se quiser, galera Vou dar ideia também, ó Pode colocar Colocando um silicone Comprar uma Uma borracha Daquelas de vedação Uma roela de borracha E tá colocando aqui nele, ó Né? Pra caso não entrar uma formiga Uma coisa menor Mas aqui já Já tá bem fixo Ele não vai cair Só se bater Uma parte que eu não gostei Uma parte que eu não gostei dele É nisso aqui, ó Se você estiver andando Talvez o O engenheiro pensou nisso Que bater Aí ela já cai E não quebra, né? Se estiver fixo Ele pode Ele pode quebrar Não sei Esse foi o meu pensamento Que eles fizeram Mas eu não gostei De estar ele solto Era bom se desse um Um clique aqui E ele ficar bem acochadinho Né? Então, beleza Já que ele tá aqui Agora, ó Tá ali o bico E pra acionar É só Ó Tá aqui o bico Pra acionar É só É só clicar aqui em cima Ó Dá um clique Ele é automático Ele é automático Enquanto eu tiver Enquanto eu tiver aqui Clicado Ele vai sair água direta Não vai parar Tá vendo? A vazão é muito boa Vou pegar um copo aqui Galera Pera aí Esse lá tá funcionando Vou pegar um copo aqui E veja a rapidez Que enche um copo A vazão dela é muito boa Muito legal É bem rápido E com isso E com isso A doida de casa Vai ter o lugar Do galãozinho De ela lá De deixar Não vai pegar peso Um galão desse Que é que pega 20 litros Que dá mais ou menos Aí 22 a 25 quilos E tá com uma pessoa aí Menor Criança Pessoa que tem problema aí Algum problema Não sei Enfim Não pode pegar peso Esse bichinho aqui Resolveu bastante E parece que ele vai ser Bem resistente Vai durar muitos anos Porque eu já tive galera Aquele Acho que vocês conhecem Vou deixar aqui no cantinho Uma foto Um manual Que você ficava Apertando Aquilo ali não durava Um mês E rapidinho Ele já parava De jogar A água E esse aqui Como ele é eletrônico Uma bateria muito boa 1.200 mAh Então é uma bateria muito grande E fora a ideia Que eu já estou tendo Nele aqui Você ainda tem uma bomba Aqui de sucção E uma bateria aqui dentro Para quem é professor Pardal aí Já pode Bolar alguma outra coisa Além disso Eu tenho equipamento Muito bom aqui dentro Equipamento elétrico Muito bom aqui dentro E o vídeo É muito simples É rápido Mostrando aqui O meu Minha bomba Para galão de água Portátil Isso para levar para a praia Levar Para qualquer lugar Camping Usar no dia a dia Agilidade também Para a criança Criança tombar o galão Não Agora é só É um clique É super macio Acionou Desacionou Ligou Desligou Então criança Pode manipular à vontade É super seguro E estamos ficando aqui Nesse vídeo galera Mostrando aí A minha bomba d'água Para galões De água mineral Ou uso Diversos Depende aí Da pessoa que quiser E peço você O seu like Deixe seus comentários Para mais vídeos Se inscreva no canal Se estiver chegando aqui Agora galera Para dar aquela moral Dos 10 mil inscritos Deixe muito conectado Deixe sugestão de vídeo Fala se está gostando Ou não Beleza? Que nós vamos fazendo Os vídeos aqui De acordo A galera vai comentando E é isso Vou ficando por aqui E espero vocês No próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau